Olá, minhas amigas, meus amigos, literalmente do mundo inteiro que fazem parte desse nosso grupo, que se reúne todo dia de manhã, essa nossa comunidade que surgiu de uma forma mais coordenada, metódica, organizada, depois dessa crise, às vezes durante a crise, eu sempre falo, as peças do tabuleiro se reorganizam e a gente consegue sair da crise com coisas que a gente não tinha antes, então no meio de todo esse sofrimento, no meio de toda essa dor, são construídas coisas também e uma delas foi esse nosso espaço aqui, que todos os dias, às 10 horas da manhã, todos os dias menos domingo, às 10 horas da manhã a gente se reúne para ver as notícias que saíram no mundo, no Brasil e para conversar com pessoas e hoje a gente tem um convidado muito bacana, muito especial, o Fábio Panuzio, que eu conheci há pouco tempo, mas se tornou um grande amigo e que tem um trabalho maravilhoso, o Fábio foi muito tempo, vocês conhecem, o Fábio talvez com um pouco mais de cabelo antes de ter sido pego nos protestos de ontem, o Fábio durante muito tempo apresentou, foi o âncora aí do Jornal da Bandeirantes, vários de vocês estavam acostumados a toda noite encontrá-lo e agora podem continuar todos os dias encontrando o Fábio também, ele tem a TV Democracia, um canal que tem, eu acho que quase 8 horas de programação por dia no YouTube, é uma equipe assim incrível, fantástica, com programas de noticiário, de opiniões, então a gente vai falar sobre isso ainda ao longo do programa, mas a primeira dica já do programa, antes de dar bom dia para o Fábio, é que todos vocês sigam a TV Democracia aqui no YouTube, vale muito a pena, é um bom lugar para se informar, ouvir opiniões e tem opiniões até de vários espectros, eu não ligo muito quando está passando as opiniões lá do lado da direita, que eu conheço bem essas opiniões, eu fico mais aqui no lado progressivo, mas o bom é que no Fábio, todo mundo pode acompanhar que vai encontrar muita coisa lá, eu queria dar aqui boas-vindas e bom dia para o meu amigo, bom dia Fábio. Ô Eduardo, bom dia, olha, primeiro muito obrigado pelo convite, muito importante estar falando aqui, o Eduardo, gente, virou um parceiraço aqui da gente, desde que eu resolvi sair da mídia formal, né, para abrir isso aqui, encontrei o Eduardo por uma casa, um amigo nosso que é o Florestan Fernandes apresentou e ele tem sido muito generoso na orientação, né, e eu vejo o Eduardo com muito gosto, assim, esse seu crescimento de importância no ambiente da internet, porque a sua obra é fantástica, a sua vida é um espetáculo e as suas posições são muito legais, então, assim, muito orgulhoso de estar aqui na sua live aqui, já vou fazer um merchan aqui da camiseta que você inventou, somos 70%, foi demais, né, foi um esforço promocional aqui para que a gente amealhasse mais pessoas para as ruas, né, por enquanto nós temos que preparar o momento de sair de casa, porque afinal de contas o país está nessa convulsão, esse louco do Bolsonaro querendo colocar fogo nas coisas, a população presa em casa e os fascistas na rua, né, como a gente viu aí, não são muitos, mas são barulhentos e outra coisa, são muito espaçosos, né, para, por exemplo, o Paulista, agora o Paulista é deles, igual a Cor das Bandeiras, então nós estamos aqui para ajudar a mudar isso, um pouquinho. É isso aí, pô, nota 10, já temos duas mil pessoas ao vivo nos assistindo com três minutos de live e eu queria pedir como todo começo de live a gente faz e hoje não é só começo de live, começo da semana, então vamos começar acelerando, né, a gente precisa da ajuda de todo mundo aqui para a gente poder ter esse tamanho que a gente conseguiu chegar até agora, mas crescer muito mais do que isso, quanto mais a gente crescer, mais pessoas a gente vai ter nessa nossa comunidade que trabalhando junto vai conseguir deixar aí um legado importante para esse momento tão delicado de país, então todo mundo que estiver assistindo agora no YouTube, por favor, deem um like no celular, se você está assistindo, é importante sair do chat, porque senão não aparece o botãozinho de like, dá o like, todo mundo está assistindo no Facebook, Facebook tem tido, assim, uma audiência enorme aqui, dá um compartilhamento, no Facebook a gente consegue essa viralização, né, o vírus do bem, né, de uma maneira muito rápida, porque você tem um compartilhamento, então um vai para mil, de cada um dos mil vai para mil, daqui a pouco você já está em milhão, então todo mundo, like e compartilhamento agora é esse momento que todos contribuem para esse nosso espaço ter uma repercussão e uma capilaridade muito grande. Bem, vamos lá, vamos começar falando de mundo, depois a gente vai falar de Brasil, vou mostrar alguns gráficos para vocês interessantes hoje e sempre bom a gente ter essa ajuda aí da parte visual para entender o que está acontecendo, já vi aqui pessoal da Espanha, da Suíça, da Austrália, todos os dias, Fábio, a gente tem gente do mundo inteiro literalmente assistindo e fazendo parte desse nosso encontro aqui. O mundo é que ao longo do final de semana bateu duas marcas tristes, né, você teve mais de 400 mil pessoas mortas, esse número foi atingido esse final de semana, então são 406 mil mortos até agora por conta da Covid, são 7.114.000 casos por conta da Covid também, a marca de 7 milhões, a trágica marca, foi atingida nesse final de semana, o país com maior número de casos continua sendo os Estados Unidos, que está quase batendo a marca de 2 milhões de casos e 110 mil mortes nos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos você tem Nova York, que tem números dos países que mais foram atingidos pela doença, então o estado de Nova York tem 378 mil casos com 30 mil mortes, até uma taxa de letalidade bem grande. Tem um gráfico, Fábio, que eu mostro sempre aqui para as pessoas, que é esse gráfico aqui, ó, que mostra o número de novas mortes por dia, eu vou dar um zoom para a gente ver que uma coisa ruim aconteceu na última semana, que foi o seguinte, depois está caindo, depois de várias semanas, né, você tem, é sazonal, cada semana no final de semana diminui, começo da semana aumenta, porque muitos países, muitos estados não compartilham os dados durante o final de semana e aí no começo da semana eles acumulam, por isso você tem esse aumento. Mas veja que sempre o pico era menor que o pico da semana anterior e nessa semana você voltou a aumentar um pouco. E por que isso acontece? Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, então Rafa, fique esperto aí, porque a gente vai compartilhar a tela. Então esse gráfico é um gráfico muito interessante para que todos vocês possam ver, ele mostra o número de novos casos que você tem, não de novas mortes, o número de novos casos e esse dado impressiona muito. Muita gente é que está acompanhando a doença, deu aquela relaxada, acalmada, normalizada no que está acontecendo, ah não, já passou, não passou mesmo, você teve no mundo, isso aqui é o mundo inteiro somado, em todo mundo você teve um crescimento rápido no começo, teve um platô e muita gente achou que isso começaria a cair, mas a gente entrou numa segunda onda e está numa exponencial da segunda onda. Esse gráfico divide o número total por regiões do mundo, então vocês veem que, por exemplo, esse azul, ele começou a contribuir muito com o total, mas ele entrou num platô de número de novos casos por dia. Então o azul, na verdade, é aqui a distância onde termina o azul e ele começa, ou seja, terminou o vermelho, começa a Europa, começou o verde, termina a Europa, então vocês veem que a largura dessa faixa azul, ela vai diminuindo, significa que o número de novos casos na Europa por dia tem diminuído muito. O número de novos casos na América do Norte e nos Estados Unidos tem se mantido relativamente estável, depois de ter crescido bastante, tem se mantido relativamente estável. E aqui o ponto mais triste, ou seja, na Ásia, onde no começo você tem quase todos os casos na China, você tem um aumento grande de casos e o maior de todos, e o maior de todos na América Latina e África começando a crescer. Em outras palavras, em outras palavras, eu acho que está claro para todo mundo que a doença entrou nas regiões mais pobres do mundo e perdeu o controle nas regiões mais pobres do mundo. Só para vocês terem ideia, em lugares como Líbia, Iraque, Uganda, Moçambique, Haiti, o número de casos novos, o número de casos total, perdão, está dobrando a cada semana. Em outros lugares como Brasil, Índia, dois países muito populosos, Índia é o segundo mais do mundo, Chile, Colômbia, África do Sul, o número de casos está dobrando a cada duas semanas. Então, isso mostra um pouco aquela história que eu sempre trago de volta, quando o dono da XP falou o seguinte, não, estamos bem, passamos ali pelo pior momento, o problema são as favelas. No mundo isso também está acontecendo, nas comunidades periféricas do mundo, em várias favelas, ou seja, regiões muito pobres, regiões onde as pessoas não têm saneamento básico, onde as pessoas vivem de forma muito precária do mundo, isso está aumentando muito. Mas ali, pelos grandes centros que você tem no mundo ricos, ou seja, Tóquio, Londres, lá no Japão, a gente falou de Tóquio agora, primeiro dia ontem, primeiro dia em três meses que você não teve nenhuma morte por conta da doença. Então, se você pega Londres, Nova York, Tóquio, etc., a doença está ali controlada. Então, dá essa falsa sensação, principalmente porque é isso que aparece mais nos noticiários, que passou o pior, mas não passou, não passou. Vou mostrar mais uma vez só para vocês entenderem do que a gente está falando. Por favor, olhem esse gráfico. Esse gráfico é o seguinte, a gente passou a primeira onda, a gente está estourando no nível máximo, no meio de uma exponencial, em termos de mundo. Temos quase 120 mil novos casos no mundo, todo dia, fazendo recorde, atrás de recorde, atrás de recorde, atrás de recorde. É impressionante, aí eu já queria trazer o Fábio para a primeira participação, como isso que vem da mídia faz as pessoas terem uma sensação que elas estão vivendo num mundo tranquilo ou num mundo agitado. E é impressionante, não é, Fábio? Porque a gente está no auge do caos, em termos de mundo, se um marciano olhando para a Terra, eles falam, caraca, eles estão no auge do caos, mas as pessoas estão com uma sensação de que o pior já passou, porque nos lugares mais ricos já passou. É, que é um absurdo, total, porque a gente está vendo aí, qualquer um quiser informação sobre isso, vai lá, who.int, e vai ver que é exatamente esse o quadro. Quer dizer, nós estamos ainda não atingindo no planeta o pico. Agora, no Brasil, Eduardo, é muito pior a situação do que no restante do planeta, porque a curva aqui, ao que tudo indica, está se acelerando. Nós temos um processo de subnotificação no fim de semana, e, obviamente, se a gente pegar a estatística mundial, vocês vão ver aqui, em lugares como a Espanha, onde a contaminação foi drástica e havia o elemento surpresa, Itália e outros lugares do mundo, houve uma tentativa de mitigar o mais rapidamente possível essa transmissão virótica, contendo a população em casa, aplicação de multa, tudo isso. Não aconteceu no Brasil. Agora, aqui está desse jeito, por quê? Vocês podem ver que esse vírus aí é uma espécie de termômetro da má política. Onde no mundo isso está ruim, é exatamente onde o governante assume essa postura do nosso capitão aqui, que eu já não chamo mais de presidente, porque eu acho que não tem legitimidade. Então, nós estamos vendo aí, o Brasil, o segundo lugar no mundo, vamos chegar em, provavelmente, daqui a dois ou três dias, 40 mil mortos. Isso é só o começo, porque com essa atitude negacionista, nós vamos aí para a casa de 120 a 150 mil mortos em agosto. O pessoal está pedindo para você falar um pouquinho mais alto, Fábio, por favor. Alô, alô, está ruim aqui o meu áudio? Não, o pessoal está reclamando, só que está um pouquinho baixo. Todo mundo quer te ouvir, rapaz. Celebridade aqui na live, todo mundo quer ouvir mais alto. Eu cheguei no meu microfone aqui. Melhorou esse áudio aí para vocês? Melhorou? Então, é isso. Então, assim, eu acho que o resultado desse gráfico aí, que é um gráfico nefasto, reflete o compromisso do governante com a saúde da sua população. Onde vai mal, vai mal a política de saúde. Estados Unidos, por exemplo, é degradante, né? A maneira como o Trump é desrespeitoso. E aqui no Brasil, não precisamos nem falar, nós temos um maluco presidindo o país, entregando a população para adoecer com esse vírus, num cronograma que ele acha que 30 mil mortos é algo que pode fazer. Ah, não, todo mundo tem o mesmo destino. Então, para mim, tem o seguinte, esse vírus, esse vírus que é uma tragédia incrível, é também o termômetro da má política. Se a coisa vai mal no local onde a gente está olhando, é porque os líderes desse país são os bananas, são os frouxos ou quando não são os fascistas, como é o caso aqui no Brasil. É verdade. Temos aqui 4.500 pessoas já nos assistindo. Fábio, todo mundo veio assistir o Fábio hoje aqui. Lembrando, todo mundo que está entrando, que vocês podem assistir o Fábio mais tempo na TV Democracia. Eu, aliás, faço parte de um programa lá toda quinta-feira, meio-dia. Olha o time. Tirando eu, que não valho nada, estou aprendendo com essa turma. Eu vou botar o paletó aqui, Eduardo. Vou botar o paletó. É o Gessé de Souza, o Florestan Fernandes, a Carla Gimenez, que é diretora executiva do El País, do jornal El País, e o Fábio Panuzzi. E eu fico ali aprendendo com a turma, e vocês podem ficar junto comigo ali, observando, a gente faz uma pergunta junto, mas é um time espetacular, fura a bolha toda quinta-feira, meio-dia. Bem, quando você olha para o resto do mundo, você está vendo o seguinte, vários países que estão naquele momento de tentar sair da crise, eles começam a contar os prejuízos e ver a situação econômica, como é que vai ser a volta. Tudo é novo, né? Aliás, os economistas estão errando demais as suas previsões, porque eles estão tendo que lidar com algo que eles nunca lidaram. Então, na China, foi engraçado, porque no mês passado, eles acharam que as exportações iam cair 15% para o resto do mundo, as exportações em dólares da China. Elas subiram 3,3%, ou seja, 3,5%. Então, eles erraram em 18%, se for a diferença absoluta, né? Já esse mês, as exportações chinesas, depois de ter um mês alto, no passado, elas caíram 3,5%. E aí, um dado importante, as exportações chinesas, nesse mês, caíram 3,5%, depois de surpreender, subindo no mês passado, e as importações chinesas caíram 16,7%. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer um monte de coisa. Primeiro, quer dizer o seguinte, a China está exportando menos. Quando a China está exportando menos, isso significa que o mundo inteiro começou a sentir um baque grande na economia, no seu total, né? A China é um grande termômetro desse comércio global, a partir de agora. Começou essa fase, dessa queda abrupta da atividade econômica global. No mês anterior, você ainda tinha algumas substituições. Então, por exemplo, as pessoas começaram a importar respirador da China, começaram a importar máscara da China, começaram a importar coisas que eles precisavam. E você ainda tinha uma coisa que existe, que é o seguinte, uma antecipação, né? A gente está vivendo esse momento de crise, vamos comprar comida, vamos comprar coisa para aumentar os estoques, etc. Toda vez que você tem um medo de uma crise muito grande, várias pessoas tentam antecipar para estocar e poder atravessar a crise. Depois que elas estocam e se antecipam, você tem realmente uma queda. Então, você tem uma queda global dessa importação de produtos da China e a China importando produtos do mundo, você vê isso despencando. Quando a China para de importar de outro país, o país automaticamente para de exportar para a China. Parece óbvio isso, mas a gente tem que ter na cabeça que esse número da China contra o resto do mundo é o mesmo número do resto do mundo contra a China. Então, ou seja, o resto do mundo, o resto do mundo no último mês, exportou para a China 16,7% a menos do que antes. Países que têm pautas de exportação muito ligadas à China, como o Brasil, por exemplo, vão sofrer muito, então, se a gente continuar com esse tipo de comportamento da economia chinesa. Então, é a hora da gente começar a ficar ligado nessa história, porque as novas peças do quebra-cabeça estão sendo colocadas na mesa e a gente tem que ver onde é que a gente para nessa história toda. Até agora, a única coisa que a gente sabe é que a gente vai parar mal no Brasil, porque a gente está brigado com a China, que é o único lugar do mundo onde ainda tem uma atividade relevante, forte e uma capacidade de demanda interna grande, que já se mostrou menor do que as pessoas imaginavam no último mês. A demanda interna da China faz com que a importação também seja maior ou menor. O país que a gente está mais grudado, que é os Estados Unidos, é o país que está vivendo o maior caos nessa questão da crise. Os Estados Unidos que teve um aumento do emprego no final de semana passada, de 2,5 milhões de postos de trabalho, contrário também ao que os economistas imaginavam, que acharam que ia ser uma queda. Novamente, eles estão perdidos no mundo inteiro, na China, no Japão, nos Estados Unidos, em tudo que é lugar, mas a gente viu as características desses postos de emprego que voltaram. Postos muito ruins, os brancos conseguiram novos postos, os negros perderam ainda postos de trabalho, são postos muito ligados a trabalhos com baixa qualidade, trabalhos que não são estruturais, ou seja, que você sabe que vai manter ao longo dos próximos meses, então uma situação ainda muito frágil nos Estados Unidos. E o Brasil virando um páreo no mundo, muita gente falando por conta de vários problemas, não só da crise da Covid, por causa da Amazônia, desse desmatamento que a gente está fazendo, por causa de muitos problemas, cortando relações, diminuindo coisas que vão exportar para o Brasil, decidindo não comprar mais nada do Brasil, ninguém mais pode visitar o Brasil, não pode vir do Brasil para os outros países, então o Brasil, voltando dessa crise, que a gente ainda não está nem perto de pensar nisso, vai voltar numa situação muito ruim em relação ao mundo. O Eduardo, hoje tem algumas notícias muito preocupantes, por exemplo, o Brasil agora é o segundo maior parceiro nas compras da Argentina, não é mais nas compras de soja da Argentina. A China compra mais da Argentina do que o Brasil, quer dizer, nós estamos perdendo preeminência no mundo. Você tem ao mesmo tempo lá os democratas americanos querendo sancionar o Brasil, impedir que a gente tenha privilégios aduaneiros, você tem a perda do fundo da Amazônia que já era, você tem uma reação brutal contra produtos brasileiros na Europa, então quer dizer, o mundo está ficando muito estreito para nós, o mundo está ficando cada dia que passa menor, num período em que essas relações, que sempre foram relações muito prolíficas para o Brasil, estão sendo destruídas por causa de uma política que confronta o mundo. E olha, pegou muito mal essa história desse fim de semana do Bolsonaro de repente censurar, para mim foi o primeiro ato formal da ditadura do Bolsonaro, sabe? Porque isso não se faz, a Constituição foi derrubada aí, por quê? o princípio que norteia a administração pública é o da publicidade, você não pode esconder as coisas assim, das pessoas, como assim? O mundo inteiro caiu de pau em cima da China porque a China no começo da pandemia negligenciou a divulgação dos números, manipulou, e o que o Brasil está fazendo agora? Se não é exatamente a mesma coisa. Como é que o comportamento dos governantes aqui pode ser distinguido dos ditadores de lá que a gente critica tanto por causa da falta de liberdade, quando aqui eles querem aplicar a mesma lógica? Tudo bem que ele voltou atrás, mas a gente não sabe como vai ser feita a tabulação desses números, né? Ontem mesmo, havia, quando o governo finalmente desistiu de manipular a informação, descaradamente, havia uma diferença brutal entre os dados apresentados antes e os dados apresentados na véspera, ou dados apresentados até no mesmo dia, quer dizer, não tem consistência nenhuma. Aí o que é pior é o seguinte, já é um governo que não tem zero de credibilidade. Pega a área que deveria ter uma atuação técnica agora para orientar a gente como um facho de luz, uma lanterna assim no nosso carreador e ela se despe da credibilidade que deveria ter agora. Aí me fala, qual é a fonte fidedigna de informação e orientação para a população, já que o próprio governo não se dá o respeito? Foi muito drástico isso que aconteceu ontem. É um ato formal de sabotagem à imprensa e, olha, não foi só isso, tem mais. Em relação à falta de transparência, agora a presidência da República baixou uma portaria lá dizendo que parecer de ministério que orienta a decisão do presidente da República também não vai ser divulgado mais. Que diabo de país é esse? O que nós viramos aqui? Então, se isso não é uma ditadura, sabe, a gente ficou 20 anos para dizer, à esquerda brasileira principalmente, que a Venezuela era formalmente uma ditadura. Quando vai ser o momento de falar isso aqui no Brasil? Quando é que a gente vai começar a achar que essas gracinhas do Bolsonaro com medidas do plano administrativo conspurcando a liberdade de informação, porque isso conspurca a liberdade de informação, quando é que a gente vai falar que esse regime já não é mais uma democracia, sabe? Totalmente de acordo, Fábio. E esse número, ontem, o governo divulgou um número de 1.382 mortes e uma hora e meia depois ele foi e mudou o número para 525 mortes e não deu nenhuma explicação da diferença. Então, isso assim, é um absurdo total o que está acontecendo porque só tem duas alternativas, gente, só tem duas alternativas. Se o governo dá um número oficial, oficial, de 1.382 mortes, uma hora e meia depois o governo dá o número de 525 mortes ou o governo está querendo propositalmente confundir a informação que a população tem sobre a doença que está matando brasileiros num ritmo que nas últimas décadas nada matou no Brasil e aí se ele está fazendo isso, se ele está fazendo isso, ele está cometendo um crime, ele está cometendo um crime porque o governo não pode esconder um dado que é um dado essencial para que as pessoas possam se proteger de uma guerra que todos estão lutando juntos. Então, essa é a primeira alternativa. O governo de forma leviana está propositalmente desinformando a população. Segunda alternativa é o seguinte, o governo realmente está completamente perdido e não tem noção do que está acontecendo. As duas alternativas são péssimas e não tem uma terceira alternativa. Não existe. Ou o governo está perdido ou está mal intencionado. E olha só, o que é você estar num lugar onde o governo está absolutamente perdido ou absolutamente mal intencionado. Mas a gente já vai vir aqui para o Brasil só para finalizar lá fora os efeitos políticos seguem acontecendo. Então, a guerra política entre Estados Unidos e China, porque a gente sabe que nessa volta da crise é muito importante a forma como economicamente vão voltar Estados Unidos e China, como vão ser tecidos os acordos entre os dois e o resto do mundo, entre os dois entre si mesmo, como os dois vão passar a estar se relacionando com todos esses organismos multilaterais que existem no mundo, como é que vão ser as relações dos dois com FMI, Banco Mundial, ONU, OCDE, OMS, etc. Todos esses pesos também estão mudando, tudo isso é importante num novo rearranjo que a gente vai ter político-econômico no mundo. E você tem que os Estados Unidos fez algumas declarações que foram rebatidas pela China de forma muito enfática ontem, uma delas dizendo que a China estava sabotando essa nova vacina americana, então fazendo com que atrasasse essa vacina americana, e a China falou que isso era um absurdo total, e os chineses também, o ministro das Relações Exteriores da China, falando que os Estados Unidos diziam, o Mike Pompeo diziam que a China está se aproveitando da morte do George Floyd para fazer propaganda contra os Estados Unidos, é um absurdo total. Ponto é que uma das maneiras de a gente medir isso são as pesquisas eleitorais que existem. Nos Estados Unidos, o Trump segue indo muito mal nas pesquisas que estão sendo feitas agora, isso muda muito rápido nos Estados Unidos, então isso muda muito rápido, mas pela primeira vez o Biden, outro dia eu falei Biden aqui, porque eu falo Biden porque em português você fala Biden, em inglês você fala Biden, aí quando você fala Biden o pessoal fala, pô, o senhor americano imperialista, não sei o que é Biden, aí você fala Biden, o pessoal, pô, não sabe falar, aqui é impressionante, dois notícias que eu tenho que dar notícias, você fala muito, não deixa o convidado falar, eu deixo o convidado falar, pô, hoje não teve notícia, então a única coisa que eu sei é que todo mundo vai reclamar alguma coisa, a gente tenta fazer uma média que agrade as pessoas, eu acho que agrade porque a gente, por exemplo, agora está com mais de 6 mil pessoas, então as pessoas estão satisfeitas com isso, mas o Biden atingiu 50% das intenções de votos nas pesquisas, a Hillary Clinton em momento algum conseguiu atingir esse número, ele está uns 8, 9 pontos à frente do Trump, dependendo da pesquisa, e a gente está próximo das eleições, então isso pode mudar muita coisa, não é, Fábio? Pode, pode mudar muita coisa, vai com certeza, torcendo para que isso aconteça assim muito mesmo, sabe por quê? Porque muda lá nos Estados Unidos, mas muda aqui também, por quê? Esse paradigma, essa cultura que eles chamam de antiglobalista, essa coisa toda, é pilotada de lá, né, Eduardo? Sim, é pilotada de lá por um núcleo que tem relações estreitas não só com o Trump, o Trump é um protagonista grande disso, agora, está dando tão errado, eu acho que o Bolsonaro vai sofrer tanto na pele essa consequência, por quê? Não é só porque o modelo dele lá, o Trump, enfim, o Bolsonaro alaranjado, a matriz do nosso genérico aqui, não é só por isso, é porque lá nos Estados Unidos mesmo começa a ficar muito ruim a situação do Trump entre os seus pais, do Partido Republicano, então nós tivemos aí nos últimos dias manifestações muito complicadas assim, que, olha, gente como o Mitt Romney, que foi candidato a candidato à Casa Branca, está à direita do Partido Republicano, diz que não vota mais no Trump, o Bush, o Bush filho, também diz que não vota, imagina, se fosse aqui no Brasil, os bolsominianos não estão chamando o Bush filho de comunista, o quem mais, o Colin Powell também não vota, diz que não vota mais no Trump, o Trump não tem apoio dentro do seu próprio partido, eu não sei como é que é no sistema americano, se eles têm alguma franquia por serem membros, titulares de mandato eletivo, mas me parece que não, entendeu? Não sei se o Trump vai ter viabilidade eleitoral para começar essa campanha, dinheiro ele tem, mas com a demonstração cabal, a prova cabal de que ele foi um presidente horroroso, expressa por esses números da pandemia, ele começa a fazer trincas até dentro do Partido Republicano, resultado, se perder a eleição, aí aqui o Bolsonaro, que a gente nem sabe se vai chegar até o fim do ano como presidente da República, perde um dos três pés de apoio do tripé sobre o qual ele está posicionado, e está gerando uma tremenda de um histeria, você vê gestos tirânicos aqui na linha ao sul do Equador, e lá em cima tem brasileiro lá, o guru dessa coisa toda, o maluco total lá do Olavo de Carvalho, por exemplo, fez um vídeo ontem que eu não acreditei na hora que eu vi, eu dei hoje lá aqui na TV Democracia, porque eu acho que não podia faltar informação, mas assim, o nível é vocabulário de bordel, sabe, tem um pingo de respeito, manda o Bolsonaro enfiar a comenda que deu a ele num lugar aí que eu não vou dizer aqui por respeito ao pessoal que está assistindo a sua live, mas enfim, foi uma coisa horrorosa a manifestação dele, para mim, sinônimo de desespero, porque afinal de contas o mundo não aguenta mais esse sistema direito, né, racista, homofóbico, estão vendo aí como é que estão as ruas, né, e ontem, apesar da tragédia sanitária do Brasil, foram 4 mil caras lá no Lago da Batata, hein, 4 mil, se tinha 100 na Paulista, 100 fascistas lá na Paulista, era muito, sinal de que por aqui as coisas estão começando a andar muito mal para o Bolsonaro também, viu, então ver se a gente despeja essa dupla aí, deixa esses dois em 2020 para sempre, viu, ou... Não, verdade, estamos aqui com 29 minutos de live, chegando na metade do nosso encontro aqui, uma boa notícia, temos 6.500 pessoas ao vivo nos assistindo, excelente público hoje, e quando a gente chega no meio da live, a gente faz aquele combinado, todo mundo, e é óbvio, eu peço isso para vocês, para que esse nosso espaço aqui possa ter essa segunda metade também com uma audiência ainda maior, que todos deem um like no YouTube, a gente no YouTube está com 4.240 pessoas, ou seja, dá para a gente passar de 5.000 tranquilo, se todo mundo der um like agora, custa nada, e no Facebook temos mais de 2.000 pessoas ao vivo nos assistindo, todo mundo com um compartilhamento, vamos fechar hoje, super legal essa live, tem muita coisa bacana para a gente conversar ainda nessa segunda metade, e depende de nós aqui, a gente tem uma segunda metade com uma audiência muito grande. Bem, vou começar... Desculpa, Eduardo, eu quero fazer meu mexan aqui, pegar esses 6.000 aí que tem que dar like aqui e tudo mais, depois vamos lá para a TV Democracia, para a gente empurrar o negócio de lá, porque senão... E não custa nada, gente, porque assim, 8 horas de programação por dia, o Fábio montou uma produtora muito bacana em São Paulo, o estúdio, ou seja, tem gente que às vezes assiste um outro tipo de programa por causa da estética do programa, porque ali eu tenho mais credibilidade porque a imagem é melhor, o cenário... O Fábio fez, então você tem um lugar maravilhoso que o Fábio se dedicou a fazer para poder entrar contribuindo nessa, eu vou até chamar guerra de narrativas que existe, ainda mais num mundo cheio de fake news, cheio de, enfim, notícias que são muito mais medidas para direcionar o pensamento das pessoas do que para informar as pessoas. Então, todo mundo que puder quando sair daqui hoje entrar ali, é rápido, vocês vão demorar 10 segundos, entra ali no Google, TV Democracia, no YouTube mesmo, naquela lupazinha, vai aparecer, inscrever-se. E aí a gente aproveita e se encontra lá também toda quinta, meio-dia. Isso. É fácil, é youtube.com barra tv democracia ou então na internet no seu navegador democracia.tv, tá bom? E já estão me perguntando aqui, desculpa, sobre essas camisetas aqui, elas estão à venda lá, é uma venda promocional abaixo do preço de custo para quem fizer, para quem passar, colaborar com a gente financeiramente, porque a gente não tem patrocinador e nem terá, para descontaminar, tirar a toxina dessa relação entre empresas de comunicação e patrocinador que muitas vezes deriva para uma relação muito deletéril. A gente não quer isso, portanto, a conta a gente repassa para quem assiste, a gente acha que a gente tem utilidade e precisa sobreviver. Eu estou achando maravilhoso essa história de tentativas serem feitas como é, essa aqui, de canais sem propaganda. Isso é tão bom, gente, eu falo para vocês, há dois anos vocês não me veem na mídia tradicional, eu estava sempre Globo News, Jornal do SBT, Band, eu estava sempre dando entrevista, eu comecei a falar mal dos bancos e falar como é que eles fazem as coisas, nunca mais me chamaram uma vez, ainda chamaram algumas ali e falaram o seguinte, olha só, só não fala mal dos bancos, nosso principal patrocinador aqui é o banco, não sei o quê, então é tão bom, é tão gostoso, dá uma sensação de tanta força você poder falar o que quiser e ninguém poder te chantagear que a gente tem que realmente ajudar essas iniciativas quando a gente puder. Vamos falar dos Estados Unidos ainda, da questão de protestos, a gente entra em protestos no mundo inteiro. Os Estados Unidos entrou na 13ª noite de protestos nos Estados Unidos, você tem que, a família do George Floyd pediu a ajuda das Nações Unidas em relação ao caso do George Floyd para eles poderem intervir e apesar dos protestos estarem sendo pacíficos nos Estados Unidos, você continua, Seattle, por exemplo, nessa madrugada teve uma confusão grande em Seattle, teve pessoas presas, teve pessoas machucadas, então você continua porque o clima ainda é e tem que ser, né, um clima muito tenso de protestos. As autoridades sanitárias, as autoridades de saúde no mundo inteiro muito preocupadas com uma eventual segunda onda em países que tinham controlado a doença. Por conta desses protestos, apesar de estar existindo uma preocupação muito grande de fazer com que as pessoas se protejam tendo distâncias seguras que vistam máscaras, usem álcool para poder se limpar, num dado momento as pessoas se perdem ali pela emoção que é você participar de um protesto como esse. E aí um ponto interessante que eu queria passar para você, Fábio, é o seguinte, tem sido muito discutido em vários países, o Macron hoje falou sobre isso na França, eu sei que nos Estados Unidos há alguns governadores falando sobre isso, infelizmente aqui no Brasil isso não tem até agora sido uma preocupação que a gente pode notar como sendo algo que tem prioridade, mas o mundo inteiro discutindo o papel das polícias, da violência das polícias. E é muito importante, a gente já teve aqui um convidado, aliás, vale até a pena você convidá-la para a TV Democracia, o Luiz Eduardo Soares, ele fala sobre... Então, ele fala sobre essa questão da polícia com uma visão interessantíssima, e aí ele fala aqui no Brasil da desmilitarização, ou seja, você ter a desmilitarização das forças policiais, etc., no combate, e parece para muita gente no Brasil uma maluquice, isso é coisa de maluco, é comunista, utópico, não sei o quê, como é que não vai ter polícia, vai todo mundo sair para a rua, se matar, etc., e aí eu queria dar uma informação para vocês que é o seguinte, começou esse debate em Mineápolis, onde teve esse assassinato do Jorge Floyd, começou o debate, que é o debate que o Luiz Eduardo Soares há muito tempo traz aqui no Brasil, e que todo mundo diz que ele é um maluco, todo mundo não, mas uma boa parte diz que ele é um maluco, comunista, socialista, não sei o quê, quer proteger bandido, quer proteger ladrão, esse debate começou em Mineápolis de desmilitarização e substituição da polícia por um novo modelo de segurança pública, então, assim, não sei se é bom ou ruim, não sei o quê, mas o debate dessas coisas, a gente tem que ter, a gente tem que baixar um pouco a guarda quando a gente vê que as coisas estão dando errado para debater maneiras novas, nem que seja para fazer a mesma coisa de um jeito um pouco diferente, colocando limites, etc., mas para a gente ver o erro que a gente está cometendo, a gente tem que discutir coisas novas, então, só para vocês saberem, Mineápolis, Estados Unidos, país cujo presidente é Donald Trump, país que tem mais história de guerras, investimento em armas, etc., do mundo, discutindo desmilitarização da polícia em Mineápolis, Fábio. É, pois é, olha, aqui no Brasil, a polícia, eu acho que é uma instituição que há muito tempo se perdeu, como uma instituição mesmo, não vou generalizar aqui a ponto de apontar, fala todo mundo é bandido na polícia, não, mas a gente está percebendo o seguinte, além de todos os vistos da corrupção, enfim, do empoderamento do tráfico, que essa política burra de si, mas aí não é bem a polícia, aí são os governantes que fazem essa política, política, mas enfim, nós temos chagas aqui para destruir dez vezes a polícia de Mineápolis, lá, o que está acontecendo lá agora, essa discussão é absolutamente bem-vinda, passou da hora, e outra coisa, essa condição de força auxiliar das Forças Armadas está desvirtuando completamente o papel das polícias militares do Brasil, por quê? Porque elas estão, elas estão agora batendo continência para o comandante-chefe das Forças Armadas, isso começou a ficar muito claro, apesar de que o governador de São Paulo fala que não, eu estou mandando, eles estão fazendo essa coisa, aliás, deixa eu apontar aqui, exceção para o dia de ontem, em que a ação da polícia foi uma ação muito diferente do que a gente tem visto, né? Então, assim, gostei do que eu vi ontem, teve pancadaria, mas houve provocação, houve vandalismo, né? Algum vandalismo ia haver mesmo, mas a polícia ontem agiu de uma maneira muito mais cidadã do que tem agido. Agora, não vamos esquecer, em dezembro do ano passado, o governador do estado de São Paulo, que seria o comandante-chefe da polícia militar, foi vaiado numa cerimônia de formatura de sargentos, enquanto o Bolsonaro, ao lado do Dória, naquele momento, eles deram amigões, né? Do peito, mas o Bolsonaro foi ovacionado. Outro dia, nós estivemos aí nas ruas de São Paulo, às cinco horas da tarde, os caras, pau quebrando na Paulista, eles param tudo e começam a fazer continência para os manifestantes fascistas. Que história é essa? E aí aparece a filha louca de um general com um taco de beise, uma arma branca na Paulista, e o soldado... Aquela moça era filha de general? Aquela moça do taco de beise? Filha de general. Filha de general. Então, é o seguinte, inclusive, ela fala isso para o policial que aborda, ela fala, olha, sou filha de general. Ele bota a mãozinha no ombro dela e leva. Se fosse um sujeito preto, corintiano, da oposição, fazendo protesto antifascista, tinha tomado bordoada até pedir para parar, entendeu? Mas, no caso, eu acho que essa alternativa, por exemplo, estados absolutamente corrompidos, como o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito complicado a situação ali, não tem solução, tem que acabar com aquela polícia e fazer outra. Exatamente o que estão fazendo em Minneapolis. Vai ser ótimo esse exemplo americano, porque, quando a pátria do capitalismo promover uma reforma assim, nós aqui, que somos as eternas macacas de imitação, vamos ter que começar a discutir isso. se lá pode e não é coisa de comunista, por que aqui não pode? Não é, Eduardo? Concordo. O Brasil tem a polícia mais violenta do mundo. Mata das 60 mil pessoas que morrem aqui por ano, quase metade é vítima de confronto com policial. E sempre a mesma coisa. Ah, não, mas o cara atirou primeiro. E aí a gente vê o que aconteceu com aquele garoto do Rio de Janeiro, que foi morto em casa, 70 e tantos tiros, tudo mais. Por mim, olha, eu vou te falar, se você for presidente da República hora dessa aí, Eduardo, faz comigo não. Você pode contar comigo para ser seu secretário de segurança, eu vou acabar com as polícias militares do Brasil e fazer outra coisa no lugar. Porque é brincadeira, a violência legítima no Brasil é dada a gente que faz continência para miliciano. É absolutamente aberrante isso. E aqui, Fábio, deixa eu ver, eu estou no mudo? Não, estou aqui sem estar no mudo, porque eu estava vendo um dado para passar para as pessoas. só para vocês terem ideia de como é que é nos Estados Unidos também. O Brasil é um dos lugares mais violentos do mundo em relação a mortes causadas por pessoas que estão na custódia da polícia, pessoas mortas por policiais, mas vamos comparar os Estados Unidos com outros países do mundo, tá? É claro que as populações são diferentes e a gente vai fazer essa comparação aqui também. Mas se você pegar em números absolutos, o número de mortes em um ano, num ano que foi estudado aqui de pessoas sob custódia da polícia nos Estados Unidos, foi de 1.348 pessoas, 1.348 pessoas. Na Austrália, esse número foi de 21. Eu vou repetir, nos Estados Unidos, 1.348, na Austrália, 21. Ah, mas nos Estados Unidos você tem mais de 10 vezes a população da Austrália. Pode multiplicar por 10 o número da Austrália que não vai fazer tanta diferença. você vai ver que continuam os Estados Unidos muitas vezes mais do que a Austrália. E no Reino Unido? O Reino Unido tem 5 vezes mais ou menos menos população do que os Estados Unidos. 13 pessoas. Então, vamos lá. Estados Unidos, 1.348 pessoas. Reino Unido, 13 pessoas mortas sob custódia. Em relação ao número de presos nos Estados Unidos, de cada 100 mil presos, 12 são mortos enquanto foram presos pela polícia. Na Austrália, 5. no Reino Unido, 2. Então, qualquer estatística que você olhar dividindo por população, tornando ela um dado relativo que pode ser comparável, você vai ver que essa violência americana é incrível. E a gente, daqui a pouco, tem que começar a olhar para esses dados de Brasil, que são dados muito pouco mostrados. O Marcelo Freixo, que veio aqui outro dia, que é um cara incrível, mostra com, assim, muito conhecimento esses dados todos. Aliás, até teve um dado de uma pessoa que está aqui, eu tentei buscar ele, mas já tinha passado lá para cima, não consegui ver, dizendo que nos Estados Unidos os crimes cometidos pelos policiais vão para a justiça comum e não é por um tribunal militar e, com isso, eles têm uma capacidade de punir esses crimes muito maiores do que no Brasil. É um dado que eu estou passando de um comentário aqui para vocês, eu não sei o quanto desse dado é correto ou não, mas aqui dando espaço para as pessoas que estão nos assistindo poderem também fazer seus comentários e a gente falar sobre eles aqui. Bem, vamos falar aqui sobre o Brasil. E aí, sobre o Brasil. Deixa eu falar uma coisinha, nós temos um fenômeno no Brasil que é absolutamente... Manda brasa, manda bala é coisa do Bolsonaro, manda brasa. Vou mandar brasa. É o seguinte, nós temos uma coisa muito preocupante aqui que é essa politização das polícias militares. Hoje tem uma bancada no Congresso Nacional que é uma bancada muito forte, tem o lobby da Taurus que é uma empresa negligente nos seus projetos. Eu, inclusive, fiz uma série de matérias há quatro anos denunciando a Taurus porque a Taurus fabricava armas e vendia para as próprias polícias aos milhões porque ela é a única empresa que tinha franquia para vender arma para a polícia brasileira que eram armas que matavam, que caíram no chão, tinham um mecanismo muito pesado, a inércia do tom fazia com que ela disparasse quase sempre na perna do soldado, matou muita gente, essa coisa toda. Então, assim, tem o lobby financiado por essa fábrica, tem uma bancada que é gigante, no Congresso e você tem a permeia a sociedade inteira, quer dizer, principalmente quem está mais ao alcance da violência, o raciocínio de que a polícia tem que ter autorização para matar. A nossa Constituição não tem pena de morte e, ainda que tivesse, como permite a Constituição americana, em vários estados ainda existe a pena de morte, ela sequer é aplicada. Por quê? Porque a morte não é uma tática de contenção da violência. a morte é uma medida tão extrema que, muitas vezes, morre de morte natural, condenado, antes da execução. Nova Iaco, por exemplo, não condena, não executa ninguém. A morte, acho que, desde mil novecentos e oitenta e poucos, mil novecentos e oitenta e três. Enquanto aqui, os nossos policiais põem o revólver na cintura e saem por aí matando como se tivessem o direito sagrado de brincar de Deus, de dizer quantas pessoas vão viver e por que elas vão morrer. Verdade. E, vindo para o Brasil agora, falando dos protestos, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, o movimento que surgiu numa live dessa, o Somos 70%, ele tomou uma proporção enorme, eu fiz até um post no Instagram ontem, em vários lugares do mundo, esse movimento foi tema das notícias, então a gente tem notícias em inglês, em francês, em espanhol, em grego, em outras línguas, que eu nem sei quais são, porque eu não entendo nada do que está escrito, mas quando aparece a hashtag, aparece o Somos 70% e Eduardo Moreira em algum lugar e alguma coisa que mostra que estão falando da gente. Então, é o seguinte, o movimento que nós aqui, como grupo, demos só o pontapé inicial e esse movimento não é nosso, ele não é de ninguém, ele é um movimento que ele foi abraçado e foi, eu acho que incorporado por esses 70%, e tão importante esses 70% passarem a se ver como aquilo que já eram e que não entendiam que eram, ou seja, os 70% eles são maioria, é óbvio, mas as pessoas não estavam agindo como maioria, não estavam agindo como se fossem 70%, estavam agindo com medo, estavam agindo receosos, então que força que tem, que força que tem a gente conseguir ver a realidade, que força que tem a gente tirar a casca que tenta esconder o verdadeiro poder que um grupo tem. Tem uma coisa que é interessante, quando você, pelo menos dizem, essa história dos circos, quando nasce um elefante, você prende ele com um cabo que é um cabo fininho num toquinho de madeira assim, porque o elefante é muito pequenininho e ele não consegue se desgrudar do toquinho de madeira. Quando ele fica grande, você só precisa botar o mesmo cabinho, o mesmo toquinho de madeira que ele não sai, porque ele acha que não pode arrebentar, porque na cabeça dele ele acha que ele é aquele elefante pequenininho, ele acha que ele é os 30%. A gente, gente, a gente já virou os 70%. A hora que a gente der uma puxada, vai voar toquinho, vai voar cabo, vai voar tudo, a gente não está preso a nenhuma situação. A gente não está preso a nenhuma situação. A gente tem a liberdade, a gente tem a liberdade de poder opinar, falar, debater. E aí, dentro dos 70%, eu sempre falei isso, dentro dos 70%, aliás, hoje eu vou fazer aqui um comunicado para falar dessa nossa primeira semana, desse nosso movimento aqui e falar um pouco do que é o 70%, do que a gente busca e uma das coisas que é importante é o seguinte, as pessoas querem que a gente defina os 70%. Quem é que está na lista? Sabe por quê? Porque eles querem atacar a gente. Eles estão doidos para ter o nome na lista, mas o 70% não tem nome na lista, 70% é uma constatação matemática da maioria. Então, eles não vão conseguir atacar a gente, eles querem que a gente defina, exatamente porque eles não querem que o movimento fique cada vez maior. Definir é uma palavra que vem de dar fim, por isso que é definir. Então, a gente não vai dar fim, porque isso aqui é só o começo dos 70%. Então, a gente vai ser... 70%, logo, logo, não serão só 70%. Exatamente. Por quê? Porque aí você passa a ser o imã, você passa a ser aquele que atrai, você passa a ser aquele que mostra a força. Então, os 70% realmente tiveram uma semana muito importante e todos nós aqui devemos ficar muito felizes de termos sido escolhidos pelo universo para ser o começo dessa história que é muito maior do que qualquer um de nós hoje em dia, graças a Deus. e sobre os protestos graças a Deus até para o ateu Fábio Panuzio graças a Deus. Então, é o seguinte... Então, nesse final de semana... Eu não creio mais em respeito. Nesse final de semana os protestos no Brasil e aí tem um ponto que é o seguinte, aqui eu sempre tento ser o máximo verdadeiro para as pessoas e a gente tem uma relação super transparente aqui. Eu falo, óbvio, às vezes com mais jeitinho, às vezes com menos jeitinho, mas eu tento falar sempre aquilo que eu penso para a gente poder ter uma relação aqui honesta, intelectualmente honesta. E eu fui, obviamente, contra as pessoas irem para as ruas porque a gente está vivendo um momento... Como eu tenho acompanhado muito de perto esses números da pandemia, eu fico diretamente afetado por essas notícias. É muito triste você ver e entrar nos relatórios e ver as tragédias que estão acontecendo nos países. E no Brasil, sendo o país do mundo que mais está morrendo gente, mais pessoas estão sendo infectadas, é inevitável que alguém que tenha preocupação com o próximo não fique muito preocupado com um dia como ontem para piorar essa questão da pandemia. Então, eu fiz essa declaração de que eu era contrário às pessoas saírem para as ruas. Mas também deixei muito claro que eu entendia e respeitava aquelas pessoas que achavam que o limite tinha sido passado e que o risco era tão grande que eles já estavam vivendo dentro desse governo, que não tinham dinheiro para poder comer porque os 600 reais não tinham chegado, que suas microempresas estavam quebrando e elas estavam perdendo décadas de trabalho que tinham construído com o suor ali da família inteira. Algumas vidas da família foram dadas pelas empresas que eles tinham e estavam sendo destruídas em questões de meses. Então, eu falei o seguinte, eu absolutamente entendo e respeito. E dado o que aconteceu, dado o que aconteceu, eu estaria sendo desonesto intelectualmente se eu não falasse para vocês que eu ia estar de olho em como é que iam estar o tamanho dos grupos para o governo e contra o governo. E eu estaria sendo mentiroso se eu não falasse para vocês que eu estava torcendo para haver um número muito maior a favor dessa democracia que a gente tanto fala do que contra a democracia. E o que a gente viu ontem com, vamos lembrar, a oposição a esse governo, as maiores lideranças da oposição a esse governo, todas se manifestando para as pessoas ficarem em casa. E o governo também resolveu se manifestar para as pessoas ficarem em casa. Então, nisso estava empatado. Então, a recomendação de todo mundo era para ficar em casa. Só que é o seguinte, gente, os números mostram para todos que estão aqui a quantidade de apoiadores do governo que simplesmente não existem. Eles são bits e bytes. Eles são pixels na tela do seu computador. Mas eles não são ninguém. São robôs. São invenções. São algo tão real quanto o duende do Papai Noel, o coelhinho da Páscoa. Espero que as crianças não estejam nos assistindo, que isso não seja uma grande decepção para elas. Mas a gente pode continuar acreditando nessas coisas. Eu acredito. Putz, que lindo. O meu mundo de Nárnia, ele existe aqui para eu poder viajar. Mas para eu tomar decisões, eu tenho que pensar no real, naquilo tangível, no palpável. E as pessoas, o seguinte, vamos tirar os pixels da história? Vamos tirar os bits, os bytes, vamos ver o que sobra? Aí o que sobra é o seguinte, é 4 mil contra 100. É 2 mil contra 50. Entendeu? E as pessoas ontem, ontem, tiveram dois recados. Primeiro, o jogo virou. O jogo virou porque a farsa foi descoberta. E os bits e bytes foram escancarados. E essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é a seguinte, gente, o governo, o governo, ele não tem mais capacidade, nem legitimidade, de falar pela população brasileira. Porque, claramente, os 70% não estão sendo vistos, ouvidos e representados por esse governo. Ontem foi muito importante, para mim, foi, apesar de pequena por conta da pandemia, em números absolutos, não em números relativos, mas em números absolutos, foi muito importante as manifestações de ontem como recado. Fábio. do que isso, as fotos aéreas mostram exatamente a diferença de tamanho entre uma coisa e outra. Os bolsonaristas, os fascistas, os nazistas, esse povo maluco que está ao redor do nosso ditador, essa gente não tem medo de vírus, porque eles não acreditam em vírus, não acreditam na ciência, eles acham que vão, o pastor Malafaia vai lá abençoar e vai sarar, eles deixam lá um dízimo, o cara faz uma reza estelionatária daquelas e está tudo resolvido. Agora, o lado de cá não é assim, é gente que tem respeito pela ciência, que tem religiosidade, mas é uma religiosidade saudável, não é fanático religioso nem nada. Mas a despeito disso, vocês viram a diferença de tamanho, foram 40 vezes. Uma paulista, olha, um lago da batata, foram 40 paulistas, tá? É muita gente que está, e todo mundo num ato de heroísmo para estar ali. Eu conversei agora de manhã aqui, a gente fez uma entrevista com o Chico Malfitani na minha TV Democracia e o Chico estava feliz da vida, porque eles mesmos estavam receosos, viu, Eduardo? Que a posição, essa sua posição é uma posição de bom senso. O Emicida falou a mesma coisa, eu ontem, inclusive, não fui lá, queria muito ter ido, mas não fui, porque eu sou cardiopata e tenho hipertensão, tomo homicidatano, então não fui lá. Mas fiquei morrendo de vontade, me coçando, se não fosse um médico tão bravo quanto eu tenho, eu teria contrariado as ordens dele e ido para lá também. Mas eu considero que os que foram, correndo o risco da contaminação, correndo o risco de apanhar da polícia, correndo o risco de ser admoestado por um nazista desses armados, que tinha vários, vocês viram lá na Paulista, viu a diferença de tratamento? Tinha vanda do lado dos antifascistas? Tinha. Mas eles deixaram a manifestação se dispensar e só então se apresentaram, ou seja, eles não eram parte do movimento, era um apêndice que estava ali colado esperando o momento de deflagrar aquela onda de selvageria que nem foi tão grande assim. Agora, lá na Paulista não, coquetel molotov, arma branca de quanto é jeito, prenderam um monte de nazista lá que estava preparado para o confronto. Então, assim, eu também acho que ter ido é uma coisa temerária do ponto de vista da saúde pessoal, só que tem um momento da vida em que a situação está tão grave, tão difícil, que cabe sim um ato de heroísmo como esse. Então, eu queria até agradecer aos que foram lá ontem, porque nos representaram lá. São parte desses 70%, a parte mais brava e aguerrida que estavam lá, disposta a qualquer coisa. Então, foi muito legal o resultado, até para mostrar que não somos só 70%, antes eram 10%, os fascistas eram 10%. Ou seja, se a amostra estivesse valendo, hoje teria que mandar imprimir aqui, somos 90%. É isso aí. E lembrando que o Somos 70%, ele vai muito além de só a favor ou contra o Bolsonaro. 70% é a favor de preservar a Amazônia, 70% é a favor de que a gente defenda a nossa cultura popular brasileira, 70% é a favor de que as pessoas tenham a liberdade de escolher sua religião e poder viver tranquilos com isso nas suas caminhadas pessoais, 70% é a favor de que a gente ouça a medicina, e não impulsos absolutamente lunáticos do presidente da República ou de pessoas que nada entendem de medicina. Então, 70% é uma coisa, enfim, é uma estatística muito poderosa e muito maior. Agora, Fábio, já falando aqui e passando aí para as suas considerações finais, temos mais de 7 mil pessoas nos assistindo e nas suas considerações finais faça até o convite para as pessoas fazerem parte da TV Democracia, explique direitinho para elas o que é, mas eu queria falar o seguinte, ontem teve no meio da madrugada essa fala absolutamente raivosa, destemperada, descontrolada e mal educada do guru do Bolsonaro, e nos últimos meses a gente teve o Moro largando o barco e jogando os problemas todos ali no ventilador, sempre gosto de lembrar o seguinte, se o cara teve lá teve lá durante esses, todos esses meses que ele passou mais de ano aí no governo Bolsonaro, ele é cúmplice de tudo que foi feito enquanto ele estava no governo Bolsonaro, mas ele saiu e deixou o Bolsonaro perdido, porque muita gente defendia o Bolsonaro, porque falava assim, não, porque, olha só, ele está com o Moro, aí ele sai, o pessoal fica perdido, não, não, mas ele está com o Olavo, aí o Olavo sai, aí o cara não sabe o que falar, aí o Olavo volta, aí o general sai, o general volta, então, o ponto é o seguinte, quem hoje em dia é a favor do Bolsonaro está completamente perdido, o cara está andando numa corda bamba balançando o tempo inteiro, porque ele não sabe onde se segurar, porque se segurar no Bolsonaro é muito difícil, é porque você admite, admite uma incapacidade de percepção da realidade total, você admite que você vive num mundo de fantasia, porque admirar um cara que só fala de morte, que desrespeita o sofrimento dos outros, que faz piada com a tragédia alheia, que não sabe falar sobre nenhum assunto com nenhuma profundidade, que no mundo inteiro é tido como um párea, que se associa ao que existe de pior na nossa política, com o que existe mais de fisiológico na nossa política para poder barganhar cargos e verbas e etc. Quando você pega só o Bolsonaro, é muito difícil alguém estar pendurado nele, mas todo mundo que está em volta está saindo, pipocando para dentro, para fora, então as pessoas estão completamente perdidas. Então está muito a base do Bolsonaro, tirando os lunáticos fanáticos, vive um momento de muita, muita, muita fragilidade agora. Então é o seguinte, como é que vai ser, você acha, você que tem uma experiência tão grande de cobrir crises, principalmente nesse lado político, como é que você acha que vai ser daqui para frente? Em que ponto estamos? Realmente o jogo parece ter virado contra o Bolsonaro, Fábio? E aí passo para você fazer suas considerações finais. Olha, Eduardo, a gente fica torcendo para que tenham virado, mas o que segura Bolsonaro no poder hoje é apenas o apoio dessa ala mais histriônica dos militares. A gente não consegue saber exatamente o que está se passando dentro da caserna, mas as informações que a gente tem aqui de fora não são boas. Então assim, o que prende Bolsonaro ao cargo não é a legitimidade nem nada disso. Outro dia entrevistamos o Ayres Brito aqui e ele falou, olha, são dois serviços que o mandatário tem que prestar ao assumir e ao governar. Primeiro, a eleição o legitima para o mandato, mas depois de eleito ele tem que prestar serviço da Constituição e isso o Bolsonaro está fazendo. O Bolsonaro está depredando a Constituição, está usando as brechas de uma democracia para esgarçar a democracia e transformar isso aqui em uma ditadura terrível. E vai ser a ditadura daquilo que o nosso companheiro José Sousa chama do, como é a palavra que ele diz, do ressentido, o sujeito que é um fracassado, enfim, o exterior do Bolsonaro. O Bolsonaro era um vagabundo no Exército, conspirou o tempo inteiro porque era um péssimo militar, foi expulso de lá ao cabo de um processo que teve a sua demissão trocada por uma, digamos assim, uma autoexpulsão. então, enfim, o Bolsonaro vai começar a pagar pelo que vale, mas ele está preso a um estamento militar e esse estamento militar a gente sabe exatamente o que se passa lá dentro da casera, vamos torcer para que os caras sejam realmente democratas. Não me parecem mais, viu? Não me parecem mais. Agora, pressão popular e pressão internacional, pressão geopolítica, acabam virando esse jogo. E aí eu preciso lembrar que uma coisa que é simples, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Essa noite inteira que a gente viveu a partir da aposta do Bolsonaro parece que está acabando. Só que vai ficar um resíduo disso. Vai ficar aí esse número, 30% da população, que é absolutamente preocupada, porque de cada 10 brasileiros, três simpatizam com o nazismo e com o fascismo, isso é um número aberrante, assustador. Nós vamos ter que nos haver com essa realidade aí, botar esse povo todo na escola, ensinar como é que é a noção de civilidade, ensinar de novo que a política que é uma praça para que o conflito possa ser trocado, ao invés da morte da vendita pessoal da vingança, pela discussão em que a maioria vence, respeita a minoria e a minoria acata. Então, é isso. Essa que é a nossa trincheira. A TV Democracia está aqui, ela é uma TV que preza demais conteúdos jornalísticos, ela fala só a verdade, não tem fake news, não tem nada, tem opinião contundente. E nós estamos aqui, o pessoal que critica a gente, fala jornalismo militante. Jornalismo, jornalismo mesmo. Vou dizer para vocês que não entendem muito bem dos meandros do jornalismo, a gente tem um código de ética que tem um artiguinho lá que fala todo jornalista tem o dever de combater o arbítrio, especialmente esse que visa calar o espaço da liberdade de informação. Então, nós estamos aqui para cumprir a nossa missão ética, é o mesmo movimento que o Eduardo está fazendo aqui nas lives dele com esse movimento 70%, ao qual nós estamos absolutamente vinculados, vocês podem ver, aqui em cima está escrito aqui, 70%, está vendo? Se tivesse a tela inteira, está aí vendo essa hashtag aqui. E me perdoa, Eduardo, vou fazer o meu merchan aqui, tá? Manda abraço. Muita gente quer saber onde é que está essa camiseta, eu vou colocar aqui na tela, olha aí, R$35,00 para quem não apoia a TV Democracia, quem apoia a TV Democracia... Compra duas que dá R$70,00. R$70,00, pode comprar duas. O objetivo, na verdade, não é vender a camiseta, é espalhar essa mensagem por aí, porque ela está saindo pelo curso, ela não vai nos dar dinheiro nem nada, mas é uma oportunidade de levar as pessoas até lá para que elas possam fazer. Então, se você estiver interessado em comprar a sua camiseta, vai lá no nosso site, é democracia.tv, logo na alta página, você vai ver lá essa imagem que eu estou mostrando aqui agora, está vendo só? e aí você clica aí e tem os camisetas. Por favor, é no site do Fábio, não venham aqui me perguntando, Eduardo, como é que compra? Como é que você fez? Eduardo está vendendo a camiseta, eu sabia que tinha um esquema, não tem nada disso. O Fábio, ele explicou como é que é, ele está colaborando para a causa, as pessoas que se cadastram lá no canal dele, tem lá o desconto, não sei o quê, tem o brinde. Então, gente, o Eduardo está promovendo as pessoas que são a favor da causa. Eu já estou falando isso porque eu já sei tudo que aparece depois que veio um negócio desse aqui. Então, gente, está bom? Estamos de... Vai lá, Fábio, continue. Isso aqui é o seguinte, eu tomei o bordão do Eduardo para mim. Fiquei muito contente porque a gente, de certa forma, estava ali no momento em que ele teve essa sacada genial. Conta para o pessoal, Fábio, que aconteceu no programa do Fábio. Sempre conta a história, conta rapidinho. A gente já passou aqui, Dora, mas conta em um minutinho. A gente estava no Furabolha, que é quinta-feira ao meio-dia e, de repente, o Eduardo teve essa sacada. A gente estava num momento de indignação lá. Até falei uns palavrões lá esse dia. Não é possível isso? Esses... Mas, enfim, é para dar a ideia, para a gente restabelecer a nossa autoestima, sabe? É isso que ele falou. Um elefante não é um elefantinho, é um elefantão. Nós somos um elefante, assim, sabe? E as formigas que estão aí no nosso caminho, sentimos muito, nós vamos passar por cima delas com o peso das nossas toneladas aqui de vida institucional e de vigor e vai dar tudo certo, tá? Na hora que eles voltarem a entender que eles são minoria e que, ainda que seja uma minoria superdimensionada por robôs, ameaças armadas, essa coisa toda, olha, dane-se, a democracia é um regime que a maioria manda e a maioria aqui deplora esse tiranete que nós temos lá em Brasília hoje chamado Capitão Bolsonaro. É isso aí, Eduardo. Muito obrigado. Eu sei que você tem que voltar agora para a sua grade de programação. Todos que estão assistindo aqui o canal e não assinam ainda, eu vou pedir para que vocês assinem. A gente está próximo de uma marca muito importante aqui que são os 400 mil assinantes. A gente tem quase 388 mil assinantes aqui. Então, eu vou pedir para todos vocês ajudarem para a gente bater essa marca e é muito fácil. Quem está assistindo agora que não assina, é só clicar ali no inscrever-se e quem já assina, manda nos grupos de amigos, de WhatsApp, etc., porque é muito legal a gente ter essa comunidade com esse engajamento. Poucos lugares têm esse engajamento todo que a gente tem. Vocês viram na última pesquisa que saiu que nós somos um dos 10 canais digitais mais influentes do Brasil aqui, não por causa do número, mas por causa do engajamento. E é isso que faz a gente diferente. Vamos todos juntos aqui construir uma realidade que seja uma realidade mais justa e democrática para todo mundo. Fabião, um abraço. Boa sorte aí. Não quero roubar a sua audiência, não, mas a live está terminando. Pessoal, vai lá para o TV Democracia, vão conhecer lá o nosso site, é super legal, vocês não vão se arrepender. E clica lá também, dá like, faz essa coisa toda que o Eduardo pediu para o canal, vocês podem fazer lá, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Está lá, falando sobre o processo dessa semana que é importantíssimo, que pode culminar com a cassação da chapa do Bolsonaro e do Morão, o ex-ministro do TSE, Henrique Argrives. Então vamos lá ouvir o que ele tem para falar sobre esse processo, o que vai acontecer para a nossa vida institucional, não é? Fechado. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Um abraço.